Olá, queridos e queridas alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula das nossas videoaulas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me assistindo e que nesse dia você esteja bem, desejo que você esteja aí se cuidando para que nesse retorno nós estejamos todos para que quando voltar a gente possa voltar à nossa rotina normal. Enquanto isso não acontece, você fica aqui comigo na nossa videoaula, nas nossas aulas aqui online e vamos comigo que nossa aula já vai começar. Nossa aula hoje vai ser de artes e como sempre foi preparado por essa equipe, composta pela professora Clésia, por mim e pela professora Nádia Lopes. Vamos começar aqui com uma mensagem que diz que todo dia é dia de alimentar o coração com boas energias. E é verdade, né? Porque ao longo do dia muitas coisas vêm para tirar nossa energia, o estresse, a correria, os acontecimentos do dia a dia vão tirando nossas energias. Mas, como todo dia, por isso nós temos que todo dia recarregar e alimentar o nosso coração com essas boas energias. Então, que você, nesse dia de hoje, possa estar alimentando o seu coração com boas energias para repor tudo aquilo que vai sendo tirado ao longo do dia, ok? A aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje é arte na pré-história. Será que existia arte na pré-história? Lá no tempo do homem das cavernas, será, meu Deus? E é chamada também de arte rupestre. Vamos tirar essa dúvida? Vamos conhecer? Você gosta de pintar? Você gosta de apreciar pinturas? Para você, há quanto tempo o homem começou a pintar? Por quê? Quais os materiais, antigamente, eles utilizavam para pintar? Você sabe o que é arte rupestre? Vamos conhecer agora essas perguntas aí, são para que você comece a pensar sobre isso. Se você, hoje em dia, gosta de pintar, gosta de apreciar pinturas, As criancinhas pequenininhas já gostam, né? De riscar as coisas, a gente tem que ensinar para eles não saírem riscando tudo, parede, móveis. Como será que os homens, antigamente, lá da antiguidade, faziam para fazer essas pinturas? E aí, como será? A arte rupestre é o nome da mais antiga representação artística da história do homem. Os mais antigos indícios dessa arte são datados do período paleolítico, 40 mil anos antes de Cristo. consistiam em pinturas e desenhos gravados em paredes e tetos das cavernas. Olha só! Será que você considerava que isso seria arte? Ou não? Será que você achava que isso seria outra coisa que não fosse arte? A arte rupestre começou a cerca de 40 mil anos antes de Cristo. Os homens já tinham os seus desenhos gravados em paredes ou nos tetos das cavernas, para expressar aquilo que eles viviam naquele tempo. Isso demonstra que o homem pré-histórico já sentia necessidade de expressão através das artes, algo que é inerente ao ser humano. Ou seja, dentro de nós, já existe essa necessidade de se expressar através das artes. Já existe essa necessidade de mostrar os nossos sentimentos, de mostrar o que acontece conosco, de deixar registrado aquilo que acontece na nossa vida. As representações feitas nas cavernas eram de grandes animais selvagens, na tentativa de tentar reproduzir as caçadas da forma mais real possível. Um homem pré-histórico usava ossos de animais, cerâmicas e pedras com pincéis. Além de fabricar suas próprias tinturas, através de folhas de árvores, sangue de animais e excrementos humanos. Mas é verdade. Então, o que ele usava para pintar como seus instrumentos eram cerâmicas, pedras, ossos de animais. E as suas tintas eram o que mesmo? Folhas de árvores, sangue de animais e excrementos humanos. Olha só, gente. Lembrei de uma história agora que remete muito a essa, de uma criancinha que aconteceu na família. Usou um desses materiais aí para pintar a parede e deu ruim para ele. dizendo ele que estava escrevendo eu te amo na parede. Estava escrevendo para a mãe eu te amo na parede. Só que ele estava usando o cocô dele. Meu Deus. Criança, né? Mas isso aí já vem de onde? De lá da antiguidade, está vendo? Eles usavam isso como matéria-prima para fabricar tinta. Está vendo? O menino não estava errado. Eles já trouxeram no seu DNA. Desde os homens das cavernas que se faziam isso. Mas hoje não precisa mais fazer isso, né? Hoje já tem tinta guache, tem vários tipos de tinta. E a parede não é lugar de pintar. Olha aí. Mais uma imagem produzida. E aí nesse a gente já vê que reproduz. Olha, ele mostra o homem com arco e flecha, os animais. Provavelmente os animais que eram caçados por ele. Aqui mostra uns menorzinhos, ó. Que talvez represente homens ou mulheres ou crianças. E aqui os homens também caçando com outros, com suas armas. Então mostra o que era o quê? O dia a dia deles. Assim como nós registramos hoje o nosso dia a dia com fotos, com um diário. E eles registravam o dia a dia deles da forma que eles podiam. Através da arte rupestre. Registrava o seu dia a dia nas paredes das cavernas. Não tinha papel. E na areia ia se perder. Mas na parede da caverna foi uma boa ideia. Porque ficou guardado por milhares e milhares de anos. Aqui no Brasil, o maior sítio arqueológico está localizado no Piauí. Olha aí. Essa pintura tem várias cores. Não é só aquela cor mais rosada. Tem uma cor mais clara. Tem outra mais escura. É um desenho bem elaborado. Essa pintura está no sítio Toca do Boqueirão, na Pedra Furada, em São Raimundo, no Nato. Então no Piauí é onde existe a maior quantidade de objetos arqueológicos, de achados arqueológicos do Brasil. E uma delas é essa pintura aí que nós estamos vendo. Onde nós podemos ver retratados vários animais. Muitas vezes a gente olha essas pinturas e a gente não entende nada. Ou a gente entende outra coisa. A gente acha que eles estão querendo mostrar suas caçadas ou outra coisa. E talvez o que nós entendemos hoje não tem nada a ver com o que elas queriam mostrar naquela época. Por quê? O entendimento do homem naquela época era uma coisa. E o nosso entendimento hoje é outra coisa. É diferente. Nós temos um entendimento diferente daqueles seres humanos que viveram naquela época. Nós estamos olhando a partir da nossa realidade. E esse registro que nós temos aqui foi tirado na Toca do Mossego, em São Raimundo, no Nato, no Piauí também. Esse já é um registro mais simples. Com esses que só é registrado com uma cor, mas também mostra a figura de ser semelhante a seres humanos, semelhante a animais. E como eu estava dizendo, o que eles estão mostrando aí é algo que para eles era algo do dia a dia, algo normal. Ou até alguma mensagem que eles gostariam de passar. Mas que, pelo nosso entendimento hoje, ser diferente do entendimento dos seres humanos daquela época, nós talvez não conseguimos entender o que eles queriam passar. E aí, como nós classificamos como arte rupestre, e colocamos nessa classificação de arte rupestre. Essa daqui fica na Toca Subida da Serrinha 1, Caçada da Onça, em São Raimundo, no Nato, no Piauí. Olha mais uma nessa mesma cidade, que fica também no Piauí. E essa daí também tem o mesmo, também tem a mesma cor, mas aí já dá para a gente ver que tem algum animal aqui, que está ameaçando os humanos. Ou os humanos juntaram vários para caçar esse animal, mas é um animal grande. Isso é o que está dando para a gente entender aqui. E o animal aqui está lutando contra os humanos. Agora, que animal era esse? Qual era esse animal que tinha um chifre, se era algum boi, algum tipo de mamífero, um búfalo, ou búfalo não, né? Não tem aqui. Algum tipo de mamífero, aí nós já não sabemos. Características da arte rupestre. Vamos conhecer agora tipos e técnicas. As manifestações artísticas das pré-históricas podem ser divididas em dois tipos devido à diferença entre as técnicas de produção. Então, a arte rupestre tem dois tipos. Não é porque todas foram feitas antigamente que vai ser tudo a mesma coisa. Ela é dividida em duas categorias, dois tipos. Principalmente devido às técnicas de produção, ou seja, daquele, do jeito, da forma em que ela foi produzida. Pintura rupestre são aquelas feitas a partir da aplicação de pigmentos sobre a rocha, extraídos de argilas, vegetais, minerais e ossos carbonizados. Eles eram adicionados a elementos que poderiam dar pigmento ao pigmento à capacidade de fixação, tais como sangue de abelhas, sangue de animais, cera de abelha e gordura. Desculpe. Então, argilas, vegetais, eram misturados a esses elementos e, assim, eles poderiam ficar ali fixados à parede da caverna. E, dessa forma, conseguiam ficar ali por muito tempo. Porque, justamente, eles faziam na pedra porque queriam que aquilo ficasse registrado. Então, essa arte não era feita para ser algo passageiro. Por isso que era feita na pedra. Vocês estão compreendendo? Gravuras rupestres feitas a partir de incisões nas rochas, de modo que as imagens ficassem gravadas na superfície. Aqui, já eles faziam, realmente, viriam a pedra, como se fosse uma gravação. e as imagens ficarem ali gravadas na superfície para sempre, vamos dizer assim. Porque se está gravado na pedra, olha aí. E esse daí já tem mais um, uma técnica aqui empregada porque fica bem, já é bem líquido, né? Aqui, as pinturas. Esse aqui também deve ser mais recente. Gravura. Inicialmente, as representações se caracterizavam linhas e traços finos. Posteriormente, ou seja, depois, as imagens passaram a ser mais elaboradas, com melhores balanços de cores e técnicas de iluminação. Ou seja, então, a diferença entre pintura e gravura. Pintura é só com a tinta. Gravura é quando tem... A pedra é ferida com a tinta. Não é só a tinta colocada lá em cima da pedra. A pedra é ferida com a tinta, ou até sem, né? como nesse caso que nós estamos vendo aí. Posteriormente, as imagens passaram a ser mais elaboradas. E as representações que aparecem nas artes rupestres normalmente são as mesmas. Formas de animais e humanas aparecem com certa frequência na arte rupestre. Além disso, também são encontradas figuras fantásticas, objetos e cenas cotidianas. As representações podem variar de acordo com o local geográfico onde são encontradas. Assim como seus significados, abrindo um grande espaço para interpretar os símbolos. Por exemplo, no que se refere ao registro das mãos, pés e figuras, podemos tanto indicar uma afirmação de presença no local quanto um testemunho de um evento, uma narrativa ou um mito. Olha só. Então, se alguém queria deixar sua presença afirmada ali, ele deixava a marca das suas mãos ou dos seus pés. ou deixava a sua figura desenhada ali naquela pedra para dizer que ele esteve ali ou que ele testemunhou aquele evento. Olha que interessante. Então, a mensagem passada nem sempre era só ah, eu estava caçando aqui porque faz parte do meu dia a dia, mas tipo, eu estive aqui, eu presenciei tal evento, ou então, eu fui uma pessoa importante, ou aquela pessoa foi uma pessoa importante, passou por aqui. E aí, essas representações estão lá gravadas nessas paredes. Olha aí. Olha aí a pintura das mãos. Olha aqui. Que fantástico. imagina, gente, o trabalho que não deu para fazer esse tipo de pintura. E eu ainda acredito que isso aí não foi feito de um dia para o outro. Acredito que várias pessoas que iam passando por ali faziam essa pintura. Quem sabe para eles poderia ser até um lugar sagrado, algo assim, que você passava quando colocava sua mão, recebia alguma bênção, alguma coisa assim. Hoje, nós temos uma igreja que a pessoa, a igreja do Senhor do Golfinho, a pessoa amarra uma fitinha. Quem sabe nessa época a gente tinha essa caverna. Agora, vamos testar o nosso conhecimento sobre a arte rupestre. Ok? Temos um joguinho aqui para a gente fazer sobre a arte rupestre. Perguntas e respostas. Vamos ver se você acerta as perguntas e aí depois eu vou mostrar a resposta e você vai ver se você acertou. Ok? Então, vamos começar aqui com o nosso joguinho. Vamos ver como é que está o conhecimento de vocês aí sobre arte rupestre, que foi o assunto que nós estudamos hoje. Vamos lá? Primeira pergunta, pergunta número 1. A arte rupestre era feita em papel, jornal ou revistas? E aí? Correto ou incorreto? O que é que você escolheria? Correto ou incorreto? Se essa arte era feita em papel, jornal ou revistas? Se a gente parar para pensar um pouquinho, naquela época não existia papel, jornal ou revistas. Então, está incorreto. Vamos ver se dá certo. Ah, um ponto para nós, para mim, para você. Pergunta número 2. A arte rupestre foi produzida há milhares de anos. Correto ou incorreto? E aí, pessoal, o que é que você acha? Vou deixar você pensar. respondeu aí na sua? Na sua casa? Façam suas apostas se você acha que é correto ou incorreto. Como nós vimos, a arte rupestre, as datadas mais antigas, tem cerca de 40 mil anos antes de Cristo. Então, é lógico, né? Que está correto. foi feita há milhares de anos. Então, se tem 40 mil anos, é milhares de anos. Isso mesmo. Nas pinturas rupestres, utilizavam tintas naturais. Vamos lá. Pensei um pouquinho para ver se você vai responder. Letra A, correto, ou letra B, incorreto. Nas pinturas rupestres, utilizavam tintas naturais. se a gente parar para pensar, as tintas eram feitas com quais materiais? Com sangue, com cera de abelha, com folhas, não é isso? Então, realmente eram tintas naturais. Então, essa pergunta, a resposta é letra A, que está correta. Essa é a minha opinião. E você respondeu isso? Vamos ver? Ah, correto! Pergunta número 4. É a arte feita em lojas? arte rupestre é a arte feita em lojas. Será mesmo? Que está correto ou incorreto que a arte é feita em lojas? Será que nós podemos encontrar alguma loja que vende arte rupestre? A legítima? Ou será que ela só está exposta em museus? ou em fotos? Ou será que ela só pode ser encontrada quando nós vamos aos lugares onde elas foram feitas? Porque em lojas eu acho que não, né? Então, ela está incorreta. Ah, estou dizendo? Próxima pergunta, número 5. A arte rupestre é recente. Surgiu no final dos anos 1990. 90. Vou deixar você pensando aí. Vou deixar você pensando, pode ficar aí na sua... eu vou só dizer uma coisa. Anos 90 foi quando eu nasci, né? Eu nasci no início dos anos 90. Será que a arte rupestre surgiu no final dos anos 90? Tem alguma coisa a ver? Eu acho que é incorreto. Eu vou clicar em incorreto. Vamos ver o que é que vai dar? Ah, eu não disse? Claro, né, gente? Eu nasci nos anos 90. A arte rupestre, ó, tem muito mais tempo do que isso. Pergunta número 6. A arte rupestre utiliza tintas artificiais? Olha, essa aí é uma pegadinha, mas eu vou deixar você pensar. Vou deixar você pensar e responder. Responda aí na sua casa se você acha que é correto ou incorreto que a arte rupestre utiliza tintas artificiais? Artificiais? Lembra que a gente falou que os materiais feitos para as tintas eram materiais naturais? então as tintas não podem ser artificiais. E aqui diz que são artificiais, então a tinta essa questão está essa afirmativa está incorreta. Vamos ver, vamos acertar tudo. Minha intenção aqui é acertar tudo. Próxima. A arte rupestre era feita nas paredes da caverna. Será que era nas paredes das cavernas? Quero ver se você vai lembrar, se você vai acertar. Essa daí está fácil, mamão com açúcar. Minha gente, você, até você, minha gente, pense aí, será nas paredes das cavernas? Pesquise aí, arte rupestre nas paredes das cavernas. Eu vou colocar aqui que é correto, porque foi isso que eu estudei e isso que eu acabei de ensinar para vocês. Exatamente. Correto, né? Quem criou a arte rupestre foi o pintor, olha, está faltando um R aqui, o pintor Picasso, Picasso, Pablo Picasso. Correto ou incorreto? Teve uma pessoa que inventou a arte rupestre? Não, né? Então está incorreto. Na arte rupestre tinha pinturas, desenhos e esculturas. Correto ou incorreto? E aí? Vou deixar você pensando um pouquinho. Lembra que nós vimos que existem mais de uma técnica para fazer a arte rupestre? Que não era só pintura? Isso aí já nos dá a dica para nós respondermos. E aí você acha que essa afirmativa é correta ou incorreta? Eu vou jogar aqui no correta. Deseja sorte aí para mim, deseja sorte. Sorte. Vamos lá? Rá! Sabia que estava correto? E é isso mesmo. Podem ser esculturas, pinturas, gravuras, feitas mesmo, marcadas na pedra e assim por diante. A arte rupestre surgiu no Brasil em 2010. Há uns 10 anos atrás surgiu a arte rupestre. Os homens pré-históricos vieram aqui e fizeram a arte rupestre. É isso mesmo. claro que não, né, gente? Incorreto. Vamos ver nosso resultado? Olha só! Acertamos 10 das 10 perguntas. Claro, então, se você acertou junto comigo, então você está craque. Para terminar nossa aula, fique aí com essa mensagem. Espero que você tenha aprendido bastante sobre arte rupestre e eu deixo aí essa mensagem. Seja a cada dia da sua vida a sua melhor versão. Reinvente-se! Cuide de si e cuide do próximo. Tchau, gente! Um abraço para vocês. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!